Música As chuvas em excesso em regiões do Nordeste e a estiagem na região Sul provocaram perdas excessivas para muitos produtores rurais e com elas as dificuldades para saudar dívidas que foram contraídas no plantio e na manutenção das lavouras. A legislação já permite ao produtor pedir uma recuperação judicial, ou seja, sobre uma proteção da justiça, obter prazo para cumprir os compromissos financeiros e contratos. Mas a recuperação judicial nem sempre é a melhor alternativa para o produtor em dificuldade. O alerta é do advogado André Bacchera, especialista em contratos. Você vai ver detalhes com Walter Puga Jr. Milhares de produtores rurais por todo o Brasil foram muito prejudicados. Ora pela estiagem que atingiu o sul do país e alguma grande região do Mato Grosso do Sul, mas também pelas chuvas fortes, caso de Minas Gerais e a Bahia. Para muitos, a alternativa é pedir recuperação judicial, já que há dificuldades para cumprir os compromissos assumidos. Mas nem sempre essa é a melhor saída. Aliás, não tem sido a melhor alternativa. É o que diz André Bacchera, que está aqui conosco e vai explicar por que a recuperação judicial, em alguns casos, como agora, não é necessariamente uma boa saída. Obrigado por ter aceito o convite, André. Vamos explicar. Muitos produtores já pensam em recorrer à recuperação judicial para sair das dívidas, essa dificuldade. Alguns que não têm seguro, que tiveram problemas, perderam muita lavoura. Nesse momento, recuperação judicial vale a pena? Olha, primeiramente, eu que agradeço o convite. Na minha visão, e de grande maioria, não vale a pena. Por quê? A recuperação judicial ocupou a pauta, a recuperação judicial do produtor rural ocupou a pauta dos tribunais por longos anos. Com o advento, em 2020, da Lei 14.112, que alterou a lei de recuperação judicial, pacificou esse tema, aparentemente, então, pôde o produtor rural requerer a sua recuperação judicial. No entanto, não são todas as dívidas do produtor rural que vão ser acobertadas pelos efeitos da recuperação judicial. Eu te dou um exemplo. A CPR, Célula de Produto Rural com Liquidação Física, que é o principal meio de financiamento do produtor rural, ela está fora dos efeitos da recuperação judicial. Ou também, aquela CPR representativa de troca de insumos, o famoso barter, também está fora dos efeitos da recuperação judicial. Diante disso, talvez não seja a melhor saída ao produtor requerer a recuperação judicial, pois não são todas as dívidas e todos os títulos que estariam acobertados pela recuperação judicial. Bom, nesse caso, o produtor com dificuldade, problemas climáticos, mas ele não tem seguro, ele não teve um proagro, ele não teve uma seguradora por trás. Numa situação difícil, não conseguindo cumprir com o pagamento das suas dívidas, dos seus financiamentos, qual é a melhor saída? Olha, a gente tem visto que a melhor saída é a renegociação. A renegociação com as revendas, com as tradings, com as instituições financeiras. Pois elas já sabem que a dificuldade do produtor rural não é uma inadimplência por si só, e sim decorrente de uma interpéria climática que não afetou apenas um produtor isoladamente. São regiões grandes, a gente viu isso muito com o café, com muita chuva, com hortaliças. Então, a gente está vendo esse problema e as tradings, as revendas de insumo, elas estão abertas para a renegociação e a gente acredita que é a melhor alternativa. Então, a gente fala no clichê do dia a dia, a rolagem da dívida. Então, rola para a próxima safra, próximos anos, e assim o produtor consegue tomar o seu fôlego e na próxima safra saudar essas dívidas. Nós temos, muitos produtores, dificuldade em renegociar. E nessa renegociação, muitas vezes, dificuldade em trabalhar os seus contratos de renegociação com, vamos dizer assim, com parcimônia, com cuidado. É importante na renegociação, mais do que um contador, um economista, ter também um advogado? Claramente. Não aqui fazendo propaganda da minha carreira... Defesa em causa própria? Defesa em causa própria, mas sim, é importante ter um advogado, até para analisar questões íntimas do contrato. A causa de força maior, caso fortuito, que seria uma interpéria climática, também a não aplicação de uma teoria da imprevisão, que a gente fala no meio jurídico. Enfim, alguns pontos deveriam ser analisados, sim, por advogado. Então, é muito importante nessa negociação ter um advogado. Até porque a revenha da instituição financeira vai ter o seu corpo jurídico também. Então, acho que vai falar a mesma língua as duas partes. Bom, renegociação é a melhor alternativa na maior parte das... na maioria das situações. Se o senhor tivesse agora que passar um recado para o produtor rural que está em dificuldade e que não tem um seguro sequer para cobrir as suas perdas. Muitos não têm. A área assegurada no Brasil é muito menor do que deveria. É sentar para negociar agora ou espera passar toda essa fase? Começa a ter inadimplência ou não deixa ocorrer essa inadimplência? O que o senhor, como advogado, aconselha? Eu aconselho renegociar a partir deste momento. Não espera o rio transbordar. Renegocie a partir deste momento. Nesse momento, a revenda, o financiador, ele vai sentar com o produtor, vai rolar a dívida por alguns anos, enfim. A tratativa é muito melhor do que esperar o rio transbordar para aí sim querer fazer aumentar a barragem. Aí, Inês já seria morta. Ou seja, esperar a cobrança não vale a pena. Já se adiante. Adiante. Até porque, para esse momento, é muito importante a renegociação, porque você pode até estipular próximas safras. E no futuro, como você disse, o ideal seria fazer o seguro da lavoura. Pouca gente faz o seguro. O senhor, como advogado, o senhor aconselha a contratação de seguro rural? Então, aconselho. Mas o seguro por si só não. Um seguro bem montado, com uma pólice bem montada para aquele tipo de lavoura. Quero dizer, não adianta fazer um seguro genérico, com cláusulas genéricas, que não cobririam o eventual interperie climática, eventual quebra na safra. Então, com uma análise feita para aquela determinada lavoura, mas sim, é a melhor solução. Bom, você acaba de ouvir o advogado, o jovem advogado André Bachur, um alerta. Necessariamente, recuperação judicial, neste momento, pode não ser a melhor saída. Renegociação é sempre a melhor saída. E no futuro, seguro rural. Exatamente. Passamos o recado, doutor André? Com certeza. Agradeço mais uma vez a entrevista do doutor André Bachur, Walter Puga Jr. de São Paulo.